Fala galera, hoje eu vou jogar com o meu deck maluco e super tóxico de golem com lava round E aí, você acha que é possível? Se liga só, aqui no canal Brano Clash É rapaziada, já estou aqui ao vivasso com a galera da Twitch, mas também gravando aqui pra vocês no Youtube O deck de lava round com golem, sim é possível Aqui está no mega deck, mas se você quiser também que eu jogue ele na ladder Me avisa aqui embaixo, coloca aí nos comentários se você acha que isso dá certo Um deck com 8 cartas somente de lava round com golem, que aí eu testo pra vocês e trago aqui pro canal, tá bom? Mas hoje a gente vai finalizar o desafio mega deck que está dando aí Além de dar aquelas bandeiras, aquelas partes pra completar as bandeiras Que eu posso pegar mais uma aqui e eu pego já já com vocês Também aí uma quantidade em moeda e também um emote na final aí Recompensa pelas vitórias, tá bom? Então vamos jogar aqui de lava round com golem Pra gente ver se vai funcionar e tomara que dê bom Então se liga aí, decks, decks malucos e tóxicos Pra vocês aqui no canal Brano Clash Então bora que bora, partiu batalha Bola vai então, vamos jogar aqui, vamos ver o que vai acontecer meus amigos Bora, bora Lava round com golem, será que funciona? Vamos ver ali Vamos começar aqui a nossa doideira Hum, boa Botar aqui um veneninho de level Já dá um dano, já deixa ali tudo meio que chegando sem muita força Tentar ver se a gente consegue Puxar Hum, beleza Vamos tentar ver se a gente consegue destruir ali Tudo vai chegar, deve defender ali Vamos ver se segura aqui Opa, boa Beleza, seguramos Deu bom, deu bom Não vou reclamar não, viu? Não vou reclamar não Bora lá Opa Agora sim, agora é só E vamos lá, demos um dano ninho Dano ninho, dano ninho Um danozinho lá de leve, de boas E agora a gente vai ver se vai conseguir ali Fazer uma pressão Deixa eu ver se consigo ativar Ali deu, deu pra ativar Se grudar, meu amigo, essa daqui já vai, hein? Grudou, essa daqui já foi Não tenho mais o que fazer A gente vai vendo ali Como vai ficar agora na sequência, hein? Ainda quero fazer meu combo de golem com lava Será que vai dar tempo? Vamos ver, vamos ver Se isso aqui não der, a gente faz na outra Mas vou tentar, hein? Vou tentar Vamos ver aí se vai rolar, né? Já deu ali mais um dano na outra também Vamos colocar aqui um dragão elétrico Pra dar aquela segurada em tudo Não dá aquele dash maluco Ele vai bater ali no golem Tá de boa, tá tranquilo Eu precisava que o lava chegasse, né? Que o lava chegasse aí com tudo, né? Vamos fazer passar lá Cadê o lava? É que é muita carta, né, mano? É muita carta, mano É muita carta Olha lá O lava vai aparecer ali agora, né? O lava vai aparecer ali agora E a gente pode tentar dar uma clonada ali, ó Pra ver se dá uma ajuda Ver se dá uma tirada em tudo ali, ó Deu, deu pra tirar Agora vamos tentar ver se dá pra combar O lava será mais Será que tá mais próximo agora do golem? Porque a gente poderia tentar fazer a boa, né? Vamos ver se vai dar Vamos ver se vai dar Vou dividir aqui um pouquinho Ih, vai levar lá em cima Já levou Meu Deus Que doideira, mano A gente fez um combo de golem Um combo de lava A doideira vai ficando Maluca Segura, segura Ai, não vai dar Meu Deus, mano Deu ruim Ele clonou Deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Clonou tudo, deu ruim Bora lá Vamos tentar mais uma vez Vamos ver se agora fecha, hein? Bora lá, manos Bora lá, hein? Tem que fazer a partida perfeita aqui Vamos ver se vai dar certo O que que sai na mão? O que que sai na mão? A gente tem ali o lava-round Tesla Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá Bora que bora E aí, que luck Salve, salve Mano, que doideira é esse de deck? Deu subir lá a Tesla, né? Nossa, mano Double É um deck troll? É um deck troll? Vamos lá, de lava na frente Dragão elétrico por trás ali Para a gente ver se consegue Hum, acho que esse dragão elétrico foi lindo, né? Foi lindo, sim Ferei ali, ele Acabou salvando Porque Deixa eu dar um relâmpago ali Para atirar ali rapidinho Porque aí a gente vai dar muito dano ali Se não cair, né? Ativou a tole Mas acho que nem vai ter problema Porque acho que A gente deve levar aquela tole Opa Se não levar vai ser muito próximo Tá bom Levamos a tole Deu bom O dragão elétrico ainda ficou vivo, mano Meu Deus do céu Tá bom Deu certo, hein? Deu certo Vamos botar ali um na frente Para ver o que a gente consegue fazer Eu quero ver se consigo fazer o combo de golem com lava, mano Tem que fazer funcionar esse combo de golem também Vamos botar aqui de trás Roda esse deck Roda esse deck Vai saindo ali Vamos rodar o deck de novo A gente bota aqui para trás Seguramos Botar o golem aqui Teria que rodar rápido ali Para poder chegar no lava, né? Agora vem ele cheio nesse trem Deve dar uma ajuda, hein? Deve dar uma ajuda Vamos lá Vamos ver se vem Cadê o lava? Cadê o lava? Cadê o lava? Ah, ali o lava Chegou o lava, hein? Vamos botar ali Não sei se vai dar tempo de usar o lava A gente pode aproveitar O combo lá na frente com o lava Segurando o dano Acho que deu Nossa Bora lá, bora lá Vai dar para dar uma travada ali Ai, mano Pensei que ia dar Ele tirou antes Mano, acabei perdendo ali Meu clone Vamos lá Vamos na boa Vamos na boa ainda Tem que segurar Tem que segurar ali, ó A gente segura Belezura Segura aqui também Para garantir a vitória Vamos que vamos Segurando 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 Levamos Levamos aí Nosso deck maluco De golem com lava Que loucura, mano Que doideira, mano Que doideira É uma forma aí De fazer uma zoeira também Se divertir jogando esses desafios Poder completar o desafio Com um deck maluco Se você nunca jogou Pode fazer essa zoeira Ah, mas eu acho tóxico Joga com ele para zoar a galera também Não tem problema Dá para você fazer várias zoeiras, tá? Aproveita Aproveita É isso E conseguimos aqui Nosso emote Top E fechar o desafio E conseguir O emote Da P.E.K.A. ali É P.E.K.A.? Não, é da mini P.E.K.A. né Da mini P.E.K.A. Tá aqui, ó Não, é da P.E.K.A. Ah, P.E.K.ona, P.E.K.ona Tá aqui, ó Com borboletinha Topster, topster É isso Então, mano É isso aí, rapaziada Mini P.E.K.A. ali Com a sua borboletinha de leve Esse foi mais um vídeo De Clash Royale Se você gostou Comenta aí O que você quer de Clash Royale No próximo vídeo Que a gente volta Pra fazer mais zoeira Com o Clash Royale Tá bom? Então é isso, mano Tamo junto Um abraço a todos Valeu E foi Comenta aí E não esquece Se inscrever no canal, hein Falou E não esquece E não esquece E não esquece